Escatologia Bíblica 1, falando das sete cartas, sete igrejas do Apocalipse, vamos agora à terceira aplicação das cartas. Na primeira aplicação, nós vimos que essas igrejas existiam fisicamente nessas cidades. Como elas viviam situações especiais, Deus pegou o exemplo deles para representar essa situação da igreja desde a sua fundação até a sua última era. Então, nós vimos em primeiro lugar situações da igreja de época, situações da igreja desde a sua fundação até o arrebatamento, e vamos ver agora em terceiro lugar situações de igrejas nos dias de hoje. Então, em primeiro lugar, situações de Éfeso que se aplicam hoje. Então, Éfeso, nós veremos no estudo detalhado da carta, ela é uma igreja que se caracteriza pela doutrinação, pela boa doutrina. Nós veremos que os falsos apóstolos, eles eram descobertos. Como é que você consegue identificar um falso apóstolo? Nós vamos aprender a regra para identificar um falso apóstolo. Você pode chegar para um desses hoje aí que se identificam como apóstolos, e fazer um teste com ele para ver se ele realmente é de fato um apóstolo. E aí, na cidade de Éfeso, diz que eles identificavam quem eram os falsos apóstolos. Era uma igreja bem doutrinada, que, por exemplo, também conseguia se livrar dos nicolaitas. Nicolaitas significa dominadores do povo. Em segundo lugar, a igreja de Esmirna, porque a igreja de Esmirna representa uma igreja que era muito perseguida. O próprio termo mirra significa um perfume, um aroma, tá bom? E o perfume, como você obtém o perfume? Através do esmagamento de flores. É assim que você consegue um perfume. Assim como você consegue o vinho esmagando a uva, o perfume você consegue esmagando flores. Então, você esmaga a flor, o que você obtém? Um líquido, que eles chamam de mirra. Esse líquido, ele é usado para fazer perfumes, tá ok? Então, Esmirna vai simbolizar a igreja perseguida, que era esmagada, entre aspas. E aquilo chegava diante de Deus como um perfume agradável. As atitudes corretas dos homens, elas, no Antigo Testamento, era usada sempre essa expressão. Então, chegava diante de Deus como um perfume agradável. Tudo de correto que o homem fazia. Então, essas pessoas, como não negavam a fé, como iam até a morte, por isso simboliza, então, um perfume agradável diante de Deus. E existem igrejas de hoje que vivem como Esmirna? Sim. As igrejas cristãs que vivem no mundo muçulmano, eles são uma igreja de Esmirna. Aqui no Brasil, nós, quando vamos batizar alguém, fazemos diversas perguntas. A pessoa, eu quero ser batizado. Então, uma pessoa passa por um período de treinamento, de estudo, e fazem-se diversas perguntas a eles. Diz que no mundo muçulmano, eles fazem uma pergunta, né? Se ele está preparado para seguir Cristo até a morte. Ou seja, você está preparado para ser morto amanhã, porque você pode ser capturado amanhã e ser morto. Porque, por exemplo, o muçulmano, se ele pegar um ônibus para ir ao trabalho, um cristão, digo, num país muçulmano, ele pegar um ônibus para o trabalho, ele é um cristão, tudo bem, ele pode ser cristão no islamismo, no mundo islâmico. Mas, se ele, dentro do ônibus, resolver falar de Jesus para alguém, resolver pregar o evangelho, tentar converter o muçulmano, isso é crime. Então, por ser crime, o que eles têm que fazer? Tem que levar essa pessoa ao tribunal e é crime de morte. Ele vai ser condenado à morte. Então, existe países hoje que os cristãos vivem como no mundo muçulmano, como nessa cidade de Esmirna. A cidade de Pérgamo, situações da cidade de Pérgamo que se aplicam aos dias de hoje. Pérgamo e Tiatira, eu vou pegar como praticamente um só exemplo. Porque eram igrejas totalmente controladas pelo Estado. Igrejas totalmente controladas. A Igreja Católica, ela criou até a cúria romana, a corte. Como os reis tinham, a Igreja Católica também tinha a sua corte. Acredite que eles chamavam de cúria em latim. Então, eles estavam acima dos reis. Os papas falavam isso. Olha, a responsabilidade de vocês é grande, mas a nossa está ligada diretamente com Deus. Estava nada. Então, a Igreja de Pérgamo é uma igreja totalmente controlada pelo governo. E aí eu digo que as igrejas de Pérgamo e de Tiatira são igrejas que vivem hoje, por exemplo, na China comunista. As igrejas são totalmente controladas pelo Estado. Então, para ser cristão nessa época, como a igreja cristã vivia em Pérgamo e Tiatira, ela tinha que viver escondida. Lá na China também. Por quê? Porque a igreja que é controlada pelo Estado não pode falar de Jesus. Tá bom? Todos os pastores são controlados pelo Estado. Então, para você ser um cristão de verdade, você não pode viver naquele local abertamente. Você tem que viver escondido. É assim hoje na China, na Coreia do Norte. Então, ainda existe nos dias de hoje igrejas como Pérgamo e Tiatira. Uma igreja totalmente controlada pelo Estado. A Igreja de Sardes é uma igreja que é semi-estatal. 80% estatal, talvez 70% estatal. Por que nós não sabemos o percentual? Por que nós não sabemos o percentual de cristãos que haviam fora da Igreja Católica e fora das igrejas reformadas? Esses cristãos eram chamados anabatistas. Tá bom? Ali no período da Reforma, em 1520, 1521, já é falado em 30 mil anabatistas sendo mortos por ano. Então, eram muitos cristãos que eles matavam. Tá bom? Então, era uma igreja meia-estatal. Como existe, por exemplo, hoje na Rússia, né? A Rússia, ela dá um pouquinho mais de liberdade às igrejas evangélicas, né? Um pouquinho mais se comparado à China e à Coreia do Norte, onde, segundo as denúncias, existe campo de concentração, onde os cristãos estão presos em trabalho forçado, né? Por causa da pregação do Evangelho, por serem cristãos, por não aceitarem o governo do mundo. A igreja de Filadélfia já é aquela igreja que vive hoje num país, vamos dizer, com liberdade para pregar o Evangelho. Tá bom? Então, essa igreja representa aquela igreja que nos Estados Unidos já era proibido perseguir alguém por causa da sua fé, e na Europa também, principalmente na França, e logo vai crescer para todos os outros países. E a igreja de Laodiceia, o que é a igreja de Laodiceia hoje? Bom, vocês devem procurar participar de qualquer outra igreja aí. Éfeso, até Esmirna, Filadélfia, tá ok? Mas a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja mundana. Nós veremos que é uma igreja que Jesus, ele está do lado de fora dessa igreja. Ele está tentando entrar. Ele está batendo na porta dessa igreja, tentando entrar nessa igreja. Tá bom? Então, a igreja de Laodiceia já representa a igreja mundana, que Jesus Cristo diz que ela é morna, e ela não será arrebatada, ela será vomitada.